E aí galera, beleza? ConaBR aqui na área para mais um vídeo do canal, continuando com o nosso... O Altruge, do Shadow of Tomb Raider, ou seja, o nosso detonado. Vou procurar deixar os vídeos mais ou menos por uns 20, 25 minutos no máximo, para não ficar algo repetitivo e chato. O Altruge Vou manter a mesma questão, né? De mutar quando... Quando tiver os diálogos, não vou falar nada para aproveitar bem a questão de história e de enredo, que é muito bom. Mesma coisa, né? Segue explorando todos os mapas no máximo do máximo. Tudo vai fazer diferença. Tudo vai fazer diferença lá na frente, porque ela vai precisar de upabilidade, ela vai precisar de... Tem itens, né? Então, tipo assim, você tem que... Tem que correr atrás. Não pode ficar, tipo, querendo... Querendo rushar o mapa todo e ir logo para frente. Porque tem muita coisa no mapa para ser explorado, né? Então é sempre bom... Ter um pouco de paciência, ter um pouco de calma. Porque senão você vai chegar lá na frente, lá quando realmente precisar das habilidades. Tu não vai ter. Então é um jogo para te ter um pouco de paciência, calma. E aproveitar bem os... Tudo que tem no cenário, cuidar para... Principalmente, como eu falei, né? Sempre cuidar para cima, ó. Sempre cuidar para cima, porque sempre tem alguma coisinha. Ou em cima, ou do lado. Que se você deixar, você acaba... Passando direto, mano. Bom, aqui acho que não resta mais nada. A gente vai para a água. Vamos lá. A questão aqui, ela tem um tempo, né? Que ela pode ficar submersa. Não pode ficar submersa o tempo todo. E tem aquela questão que ela morre afogada. Eita caramba, que susto desse bicho, mano. Não pode ficar acontecendo. Um... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sempre observando os detalhezinhos do mapa, né? Sempre são muitos. Vai sempre ter coisas na direita, coisas na esquerda, coisas pra cima principalmente. Ó, aqui vai precisar da faca reforçada pra abrir, ó. A gente não tem. A gente vai ter que fazer ela. Então assim, tem coisas que ela não vai conseguir abrir agora, só depois no... Opa! Tem aquela olhada rápida aqui. Quase que temos um... Um espetinho de Lara Croft. Temos pra baixo, temos... A morte. Temos pra baixo, temos... A morte. É um templo de terra. Boa. Wow. Isso não é bom. Lara, a Trinity está brilhando seu caminho. Ó, aqui... Aqui temos que pular, ó. E tem coisas que tem que ser rápida, que nem eu falei. Não... Tem coisas que... Se você perdeu o tempo, você já não consegue mais alcançar. E tem que começar tudo de novo. Ó, tem coisas que tem que já... Raciocinar, já pular e... E ir pra frente, porque... Lara, como é que está indo? Bom. Há plataformas que podem me ajudar a chegar no topo. Estou procurando algo para os pesquisar. Você está se rompendo. Temos algumas atividades aqui. Vou ficar mais perto. A mesma coisa, vamos usar o que ela aprendeu naquela habilidade de puxar as coisas. E aqui nós vamos empurrar o carrinho. Geralmente está tudo no seu próprio caminho. É só... É só pegar e resolver, ó. Algumas coisas com um pouquinho mais de... De detalhe, outras um pouquinho menos. Mas é basicamente tudo que se precisa... Está no nosso caminho. Vai, 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 vai. Sobe. Aí. De novo, olha. Aquela coisa, questão que eu falei de olhar para cima. E eles são sacanas. Eles colocam os negócios bem na... Aqui é para atravessar. A gente vai tocar lá. Ela já fazia isso nos outros Tomb Raiders, né? De usar a corda e... Para se movimentar em rapel. Tem alguma coisa piscando ali embaixo, mano. De novo, ó. Aquele negócio que eu estava explicando, ó. Para não ir com pressa, prestar atenção, porque... Pode ter alguma coisa no caminho. Pode ter alguma coisa para atrapalhar. Peraí, que eu acho que dá para descer aqui, mano. Deixa eu dar uma olhada ali com calma. Aqui, ó. Tem um item aqui, ó. Bem emboladinha. Aqui tem um negócio que eu acabei não... Monolito, né? É, não. Mas acho que não dá para descer por aqui, não. Bom, eu não vou arriscar morrer aqui. Mas tinha item ali embaixo, mano. Olha o negócio piscando lá, cara. O que realmente eu não sei como é que eu vou fazer para chegar lá, mano. Não tem muito cara de dar para ir para lá logo assim de cara, né? Enfim, alguma coisinha vai ficar para trás. Bom, aqui provavelmente vamos ter que fazer alguma coisa. Aliás, vamos explorar, né? Vamos fazer o que a Lara faz de melhor. Belezinha. Aqui é basicamente girar ele para poder puxar. Como eu falei são sempre raciocínios lógicos né não tem nada tipo de lógico nos antigos Tomb Raider tinha uns negócios que era quase impossível de dar uns pulos de costa uns espacinhos pedra que tinha que empurrar e por aí vai. Aqui já é mais lógico né as coisas já são mais. As coisas estão mais mais na cara né. Mesma coisa né o tempo é é crucial né para você conseguir fazer. Vou seguir dando aquela olhada para cima em busca de itens no mapa. É aqui provavelmente aquele rapelzinho básico né. Jona. 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 Tem um mural aqui. Ele mostra uma caixa. A inscrição dizia que a caixa de Eshel. Jona. 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 Eng 34 anos de grandeza. Jona. 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 Resumo da ópera, vai dar ruim. A key to Ishael's heart unlocks the cleansing. We can't let Trinity get hold of this. Let's think this through. Shit! Lara, Trinity guards are coming your way. O que que você fez? É, você fez merda! Ah, eu vou pegar. Aparentemente, nós encontramos o que estamos procurando. Great. E a seed that gives. That's what the reinforcements are for us. Yes, I heard you, okay? Dominguez is coming tonight, I get it. What I'm telling you is the rain is gonna flood with you. What the fuck do you think I'm doing? Checking on the water pump right now. Okay. Let's make sure everything's copacetic here. How's it going with that pump? Answer me! You finished with that pump yet? This isn't time for games, shithead. Come and help me get these lights ready. Operation Blackout has been indeed. Shit. None of the local workers leave the site alive. Ah, fuck. We planned for this. Make sure the perimeter's secure. What do you think is in there? I don't know, but I hear the readings are off the charts. Let's just make sure the perimeter is secure when Commander Rurik gets here. We'll be ready. Spectas are coming. Be ready. Fuck. Ah, don't worry, I'll fix it. This is taking way too long. The Vingas has to wait for us when he gets here. It's not gonna be pretty. What's happening here? 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 I'm ready? Yep. Operation Blackout is running ahead of schedule. Spectas are coming. Be ready. I'm moving to the next grid. Copy that. We're going to the next grid. Copy that. And, of course, it's going to be a lot of difference. It's going to be a lot of difference, right? Like I said, it's going to be necessary for the items that we're taking so much to cure, to make a flash. What are you doing? Your privileges have been revoked. No matter what, I am a leader. Operation Blackout is complete. No witnesses. The sun is secure. You have to be quick. All right. Let's dispose of the bodies. Come on! I don't need coffee. You sent me down! What's happening? The fire destroyed you, mate. Oh, you hit your fire. I'm running out of time. I think you're killing your enemies. I'm running out of time. That's right. I'm running out of time. . 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 já ter ido por baixo, né? Essa é a principal questão. A gente tem que se preocupar bastante com os itens e saquear tudo que der. Achei que era um item aqui. Opa, quem é? Sempre tem alguma coisinha. E é aquela coisa, né? Sempre vai ter alguma coisa escondida no mapa que vai passar desapercebida e tu não vai notar. Aí isso aí dá pra fazer quando tu já tiver zerado o jogo e tiver com bastante habilidade. Aí fica mais fácil pra fazer essa parte de exploração. There she is! Stop! Não peguei ela. Lara Croft. This isn't the way I hope with me. You know I've been interested in your work. Trinity always is. The key of Shaz. I've sacrificed my life for this. Where's the silver box of Isha? Give it to me. It's in a safe place. You don't have it. It never occurred to me that you would just take with this key and the silver box we can remake the world without witness groaning. And certainly with none of this but without the box the apocalypse the death of the sun. You're lying. Lara you felt it when you took the key. Tremors are common. A tsunami is coming and this is the first of many catastrophes you're doing. You would have done the same. Oh God. by taking the key you set the mark of its emotion. Do you realize the tragedy you have unleashed? the cleansing has begun. It falls to me now to stop it before it consumes us all. to stop it. I don't know. 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 Aquela cena pós-ação, né? Isso tinha bastante no segundo jogo. De cenas onde você movimenta o personagem, tenta desviar de obstáculos. E morte aqui é iminente. Ó, você deu uma errada, você foi pra um caminho errado, você tá morto. Tchau! Pass me isso! Ele vai! E lá vamos nós novamente nadar. Não dá pra perder muito tempo, né? Tem que ser bem... Bem rápido, porque ela tem questão de... De ar, né? Se você perder muito tempo, você acaba ficando sufocado. E lá vamos nós de novo. Novamente, é aquela questão de sequência, né? Que você tem que pensar rápido. Porque tá tudo em movimento, tá tudo se destruindo. E mesma coisa, um erro, morte. Esse jogo tem muito disso, né? De não te dar muito tempo pra ficar errando. Errei o pulo, morto. Eu não vou editar o vídeo, vou deixar como os meus outros vídeos. Eu gosto de deixar sem edição mesmo. Não importa quantas vezes eu morra. A gente vai deixar sem edição mesmo. Até porque o intuito é passar exatamente o que um player estaria passando, né? Só vamos. Aquele pulinho duplo. Que a gente aprendeu a fazer. Cara, uma das coisas que eu acho muito bacana é a parte de arte gráfica, mano. O pessoal que faz a parte de arte. A parte de arte, de desenho, de cenário, tá cada vez mais complexa. Que é que você é bonita. Jonah! Jonah! Laura! Eu estava tão preocupada. Eu falhei. Pior. O que você quer dizer? Dominguez. Ele tem a pedra. Eu a perdia. Depois de tudo que meu pai foi passando, eu dei a Trinity exatamente o que eles queriam. Ele vai usar a caixa e o cão para rematar o mundo. Para rematar o que? Eu não sei. Ele acha que ele pode ridá-lo de malha e de malha. Um homem como esse, nós temos que parar de ele. É a minha culpa. Nós temos que resolver, ok? Eu prometo. Não, 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 não. Nós temos que ir para a Hidden City antes de Trinity. Nós temos que encontrar a Silver Box. Ok? Mas primeiro, nós vamos ajudar essas pessoas a sair da segurança, e depois nós vamos atrás da Box. Não, 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 não está seguro. Não se ele pega a Box primeiro. Eu tenho que ir. Eu sou a única que... Você é a única que o que? Você não sabe que você causou tudo isso, Laura? Não tudo é sobre você. Esses pessoas precisam nos aqui. Nós podemos fazer bem agora. Além disso, o que temos que ir para? Uma rádio? Nós vamos precisar mais do que a Pink Fish e a Silver Crown para ir para a Hidden City. Aumento de muita tensão emocional, né? E o Jonah, basicamente, é uma das únicas pessoas que a Lara ouve, né? Ele já passou muita coisa por ela, e... Os dois têm uma ligação muito forte desde o primeiro jogo dessa trilogia. Bom, eu vou finalizando esse vídeo aqui, e a gente continua a partir desse ponto. Valeu, gente! Valeu, gente!